Oi gente, tudo bem? Lembra que eu falei pra vocês que o Fábio Vilela, do passageiro de primeira, tinha me ajudado a viajar, que eu nunca tinha feito isso e que eu tinha achado assim o máximo? Lembra? Faz um tempo, ou seja, foi a primeira vez que eu fiz aquilo e agora mais uma vez eu tô pedindo ajuda pra ele. Aí ele me falou de uma coisa que eu achei legal, que eu queria falar pra vocês. Se vocês arrastarem aí, vocês vão ver que tem uma promoção que vai durar só até quarta-feira. Aí vocês podem viajar pela TAP e ir pra sim com preços incríveis, tipo assim, o que você pagaria de econômica, mas vocês vão andar de executiva. Mas assim, coisas muito legais. Tem mais informações aí pra vocês saberem, tá? Então só pra vocês ficarem sabendo que sempre que eu souber alguma coisa legal eu passo pra vocês, tá bom? Então aproveita essa promoção que eu sou até quarta, tá? Beijo! E Fábio, quero viajar de novo com vocês.